Olá, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui, que é transmitido aqui pela TV Ponto Terra, uma TV via web, que é uma coisa moderna que começa a pegar no mundo, no Brasil, em Minas e em Belo Horizonte. www.pontoterra.org.br. O programa Ecologia e Cidadania, então, é um produto da TV Ponto Terra, que é um produto da ONG Ponto Terra. Aliás, eu quero comentar com você, internauta, com você, telespectador, que a Ponto Terra está comemorando agora, no dia 4 de abril, 13 anos de existência. E nós vamos fazer um ciclo de palestras, de manhã, de tarde, de noite, lá na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade FUMEC, no Auditório Fênix, com diversos autores, escritores, programadores, editores, jornalistas, políticos, na área de meio ambiente. Pessoas que efetivamente e afetivamente têm uma ligação com a questão ambiental do ponto de vista de comunicação ambiental. Então, 4 de abril, lá no Auditório Fênix, da Faculdade de Ciências Humanas, o 13º aniversário da nossa ONG Ponto Terra. Nosso programa de hoje vai ouvir uma das pessoas que tem uma militância na área ambiental há muitos e muitos anos, com determinação, com competência, com seriedade e também com coragem. Nós vamos conversar com o presidente, na minha época se falava Associação dos Servidores do IEF, ASIEF. Hoje se fala ASIE Verde. Nós vamos conversar com o seu presidente, Romildo, que está aqui com a gente. Romildo, em primeiro lugar, obrigado pela visita aqui à Ponto Terra. Doutor Ronaldo, eu que agradeço a você, estou disposto a esclarecer a você o que você me perguntar sobre o meio ambiente, sobre o IEF. Vamos lá, Romildo. Eu conversei um pouco com você antes de a gente entrar aqui e você me disse que é o funcionário número 8 do IEF, que eu quero esclarecer a você, internauta, você, telespectador, que é um órgão que nós todos gostamos, que tem mais de 50 anos de existência. Romildo, então, é o funcionário, Romildo Amaral, é o funcionário número 8 do IEF. É isso mesmo? Justamente, Ronaldo. Eu quero enfatizar aqui que eu tive a honra de ser nomeado pelo grande governador José de Magalhães Pinto, o qual eu estou homenageando na página da Asie Verde, que é www.asiverde.com.br, que nenhum órgão até agora eu vi sobre o Magalhães Pinto, que criou, conjuntamente com o Disseu Duarte Braga, foi deputado estadual, o nosso querido e glorioso Instituto Estadual de Floresta. Eu queria te perguntar, porque na minha época eu fui deputado estadual 12 anos, ajudei muito o IEF na sua interlocução com o governo, com os deputados, né? E aí a gente falava ASIEF, Associação de Servidores do IEF. Hoje vocês chamam-se ASIE Verde. Tá certo, o verde é mais amplo do que... Por que essa mudança? Tecnicamente a CEPRAGA exigiu que nós colocássemos, trocássemos o nome por causa que não podia mais fazer em nome do Instituto Estadual de Floresta, que era subordinado à Secretaria Semad, mas teria que mudar o nome. Eu esqueci de trazer aqui a justificativa que nos foi enviada pela Secretaria, mas o nome ficou sugestivo, porque nós estamos, mesma coisa, no meio ambiente. E eu quero esclarecer aqui, nessa reportagem, sobre a ASIE Verde. Eu queria te perguntar exatamente isso, Romildo, por que a ASIE Verde, como eu costumo dizer, está firme, forte e verde, como o nome diz? Cada vez mais forte. Ô Ronaldo, eu quero falar para você o seguinte. Com trabalho e honestidade, a gente administra qualquer... Não é com muito dinheiro, porque, você sabe, o funcionário do Estado, principalmente do EF, ganha pouco. Nós recebemos a mensalidade através do salário dele. O nosso patrimônio hoje é invejável, com pouco dinheiro. Nós temos umas salas muito bem montadas, dotadas de toda tecnologia. E agora, eu gostaria também de enfatizar, nos 50 anos do EF, que foi em janeiro, eu homenageei a nossa diretoria. Homenageamos o EF com o nome do Instituto Estadual de Floresta, que é uma sala de todo conforto. Inclusive, tive a honra de nosso querido primeiro presidente do EF, depois de ser Eduardo Braga, Zé Carmo Neves, de encerrar a placa. Se alguém quiser nos fazer uma visita, independentemente de ser associado, estou às horas para nos visitar e nos dar o prazer de conhecer a nossa administração. Quero conversar com você um pouco sobre o EF, é um órgão que eu admiro muito, sei do serviço que já prestou a Minas Gerais, que presta. Mas, ultimamente, eu não quero constrangê-lo, a mídia noticiou, então, a notícia pública, por exemplo, de um problema lá na unidade de uma cidade mineira de Muriaé. Parece que o telefone não funcionava há algum tempo. Eu te pergunto, aquele fato acontecido lá na unidade, no núcleo regional de Muriaé do EF, é fato ou é boato? Não é boato, não. É fato. Eu, inclusive, eu recebi, eu tenho recebido, logicamente, que é uma questão de reserva. Eu não posso declinar nome de funcionários de toda Minas Gerais que me mandam a mesma situação que está ocorrendo e que ocorreu lá em Muriaé, está ocorrendo em toda Minas Gerais. Está faltando funcionário, está faltando veículo. Isso aí, telefone, o processo hoje demora de um ano e meio para ser despachado com a licença. No caso lá de Muriaé, que ficou sem telefone, um órgão público durante seis meses, cinco meses, qualquer coisa nesse sentido. Aquilo é um fato isolado ou em outras unidades do EF que tem 13 escritórios regionais, 30 e tantos núcleos regionais, 150 agências situadas em cidades. É um fato isolado ou isso está acontecendo em toda Minas Gerais? É toda Minas Gerais que está ocorrendo. É fato. Eu digo para você que eu tenho viajado, não estou falando não só sobre denúncias que são associadas do seu funcionário, que eu não posso declinar um nome, entendeu? Isso aí eu prometi a eles que não falaria. Existe, não existe um telefone para denúncias anônimas e que não é revelado o denunciante? Assim é a associação. Eu não posso falar de onde partiu as denúncias sobre o mal entendimento. Não falta funcionário, tem funcionário do EF que é contratado, hoje são estagiários, termina o estádio, eles vão embora, não podem ficar. Então o que acontece? O EF está, que hoje eles estão confundindo. É uma outra coisa que eu quero esclarecer aqui. É sobre que o EF não licencia nada mais hoje. Por que o EF não licencia nada mais hoje com o Mildo Amaral, presidente da associação Aze Verde? Porque com a mudança da lei que foi dada para as modificações dos órgãos, que ficou vinculada à CEMAD, IEF, IGAM e FEAM. Muito bem, de acordo com o organograma hoje, o IEF é, ele está com os parques e áreas protegidas. E, normalmente, tem que fazer a reposição florestal que é cobrada e que tem dois anos que não é feito. Nós estamos conversando hoje, dia 5 de março, aqui no estúdio da TV.terra, e há uns 15 dias atrás, o antigo diretor-geral do EF, Marcos Ortiz, saiu, foi substituído, qualquer coisa assim, mostrando uma descontinuidade administrativa que nunca é bom para o governo, nunca é bom para o órgão. E vocês lá, das invejas, acompanharam essa mudança do diretor-geral? Não, não chegou o meu conhecimento, não tenho conhecimento pela saída dele, entendeu? Sei que, às vezes, eu tive muito pouco contato com ele, mas o contato que eu tinha, eu tinha uma boa impressão sobre ele. Agora, são coisas de bastidores, eu não tomei conhecimento. Eu me atenho mais ao meu associado e funcionário, porque eu tenho que defendê-lo. É o meu estatuto, é onde eu tenho o prazer de entrar com... Eu tenho advogados, eu tenho médicos, tudo a favor do meu funcionário, do meu associado. Agora, o EF hoje está restrito às áreas degradadas e parques e fomento. Esse fomento é o EF. O resto, quem licencia é a Supran. E a Supran está licenciando todas as licenças solicitadas. Quando o governo atual começou, havia um trabalho de uma possibilidade de fusão dos órgãos. IEF, FEAM e IGAM, uma chamada Agência Ambiental, qualquer coisa nesse sentido, do Estado de Minas Gerais. Desde o princípio, você, Romildo Amaral, se posicionou contra essa junção dos órgãos. É isso mesmo? É porque é o seguinte, esse primeiro órgão, chama Instituto Cidadual de Floresta, IEF, por eu ser o oitavo funcionário da casa, eu acompanhei desde o início, esse órgão que foi criado para defender o meio ambiente. Ora, se o órgão é conhecido nacional e internacionalmente como o EF, é reconhecido, por que acabar com ele se houve uma má administração? A administração, o órgão é estático, a administração é o que passa, é o que faz. Então, não justificava, e não justifica, se criar um novo órgão, que iriam criar. E eu luto até o final, até o fim, até hoje, luto em favor do EF. Felizmente, o nosso governador, Anastasia, reconheceu que o EF é um órgão que prestou grande serviço ao Estado de Minas Gerais, se quiser o Brasil. Romildo Amaral, presidente da Zivete. Para não falar que não falei de flores, como diz a música lá de Geraldo Vrander, nós estamos colocando aqui de umas desditas, de umas complicações internas nas administrações do EF. Mas a gente tem que lembrar que Minas tem belíssimos parques estaduais. Eu estou sendo agora otimista? Por exemplo, Ibitipoca, por exemplo, Rio Doce. Conta para nós. É invejável. Eu tenho o privilégio, eu vou usar aqui, porque eu não sou, nunca voei em Minas Gerais em aviões para fazer fiscalização. Eu sempre rodei de veículo, de todo tipo de veículo, de todo tipo de trabalho que eu exerci, foi através de veículos. Eu conheço Minas Gerais inteiro. Não tem uma região que eu não conheça. E todos os parques do EF estão bem cuidados. A não ser o Rola Moço, que pega fogo todo ano, por estar encostado aqui no fim de Belo Horizonte. Agora, o resto dos outros parques, nós, são lindos. Tem cachoeiras bonitas. As nossas bases estão lindas. Agora, o que está faltando para o EF é explicar para a população hoje que o EF não licencia nada. O EF cuida somente de parques e das áreas protegidas. Porque todo mundo acostumado, porque você vai em qualquer cidade de Minas Gerais, você não conhece, onde é que o EF todo mundo sabe. Então, o nome ficou gravado. E recai sobre o EF toda a maldição de coisa errada. E eu não concordo que citam o EF, que ele é um órgão licenciador do meio ambiente. Chama-se Supran, que infelizmente não é a tua direito. São os esclarecimentos aqui do Romildo Amaral, presidente da Ásia em Verde. Quero agradecê-lo. Convidado para o dia 4 de abril estar conosco lá no circo de palestra da nossa Ponto Terra. E agradecer a você, internauta, a você, telespectador, sempre pela sua audiência. Fique sempre conosco, programa Ecologia e Estadania, um produto da TV Ponto Terra, que comemora este ano, 2013, 13 anos de existência. Como o EF comemorou o ano passado, 50 anos de existência. E a ASEF, presidida pelo Romildo Amaral, comemorou há pouco tempo atrás, 35 anos de existência. É muita luta a favor do meio ambiente e nós vamos lutar para preservarmos o Instituto Estadual de Florestas pujante e glorioso, como colocou Romildo Amaral. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto